Música Vocês já ouviram falar na lenda do lobisomem? Diz a lenda que se uma família tiver sete filhas e o oitavo for menino, ele poderá ser um lobisomem. O lobisomem é um homem comum, mas na noite de sexta-feira, quando a luz está cheia e brilhante, exatamente a meia-noite ele se transforma em lobisomem, uma criatura terrível, muito peluda, que parece um lobo. Durante a noite invade galinheiros e corre atrás de todos os bichos. Aos primeiros raios de sol, o monstro desaparece dando lugar a um homem normal. Essa é a lenda do lobisomem. Gostaram? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima! Música